Você ouve esse som quase todos os dias, mas já parou para pensar no que ele realmente quer dizer? Hoje você vai descobrir o que ninguém te contou, a ciência, a estratégia e também a confusão por trás das sirenes de emergência no Brasil. Cada som tem um propósito, cada tom carrega um código, e no meio do caos urbano, entender essa linguagem pode ser a diferença entre abrir caminho ou travar o socorro. No trânsito da cidade, uma ambulância, um caminhão dos bombeiros e uma viatura policial podem cruzar a mesma rua e mesmo assim seus sons não se confundem. Isso não é acaso, é engenharia e comunicação. O som de uma sirene não é só barulho, foi feito para atravessar o vidro fechado, superar a música alta e vencer o motor acelerado. Ele existe para cortar o ruído da cidade porque ele precisa vencer o tempo. Mas nem todas as sirenes são igual. Existem padrões diferentes, tecnologias distintas, regras específicas e por trás de tudo isso, há uma ciência sonora que vai muito além do que nossos ouvidos percebem. Neste episódio você vai entender por que as sirenes são tão diferentes, como elas funcionam na prática, o que diz a legislação brasileira e como o Brasil se compara ao resto do mundo em eficiência sonora. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros. Porque o que começa com o som no fundo da cidade pode terminar com vidas sendo salvas ou perdidas em segundos. Antes de entendermos os sons, é preciso compreender de onde eles vieram. As primeiras sirenes usadas em emergências eram literalmente cornetas ou sinos, instrumentos manuais presos a veículos que precisavam avisar a população de que estavam a caminho de algo grave. Com o tempo, surgiram as sirenes mecânicas rotativas, que usavam ar e movimento para gerar aquele som agudo e constante, como um motor girando sem fim. Muitos ainda lembram da clássica sirene dos caminhões dos bombeiros americanos. Aquele... Grave, quase metálico. E aqui vale observar mais de perto. Nesta imagem, vemos a construção real de uma dessas sirenes rotativas. Um rotor com diversas bocas acústicas, acoplado a um motor de alta rotação. Conforme gira, o ar é comprimido e liberado com força por essas saídas curvas, gerando um som pulsante, contínuo e altamente direcional. Mas esse modelo, embora lendário, não reina mais sozinho. Com o avanço da tecnologia, os sistemas rotativos vêm sendo gradualmente substituídos por sirenes eletrônicas, mais leves, programáveis e com múltiplos padrões sonoros. Ao invés de girar pás, elas usam alto-falantes piezoelétricos, pequenos dispositivos capazes de vibrar em frequências precisas quando recebem pulsos elétricos. A combinação dessas tecnologias deu origem a modelos híbridos, sons eletrônicos que imitam os rotativos mecânicos com fidelidade, entregando tradição com eficiência digital. Hoje as viaturas de emergência são equipadas com sirenes programáveis, capazes de emitir diversos padrões de som, cada um com um som objetivo específico. E agora você vai escutar isso com clareza. Esse é o som conhecido como Whale. Um tom longo, contínuo, que sobe e desce lentamente. Ele é usado em deslocamentos longos, quando a viatura está em alta velocidade. O som se propaga melhor à distância e ajuda os motoristas a se prepararem com mais tempo para abrir caminho. Agora ouça o Yelp. É um tom mais curto e agudo, com variações rápidas, ideal para áreas urbanas densas. Ele chama mais atenção e fura o som ambiente com mais facilidade, principalmente em cruzamentos movimentados. E agora o piercer. Um tom extremamente agudo, quase incômodo. Seu objetivo é claro, romper barreiras auditivas, e usado para momentos extremos, como atravessar multidões, ou avisar pedestres distraídos em locais com muito barulho. Esse é o iHorn. Não é exatamente uma sirene, mas um reforço sonoro. É um som grave e explosivo, semelhante a uma buzina de caminhão. Serve para empurrar o trânsito em momentos críticos, fazendo com que os motoristas se afastem rapidamente. E esse é o Hilo. Um som intermitente de dois tons, usado principalmente em viaturas europeias. É uma espécie de alerta universal, reconhecido em vários países como sinal de emergência crítica. No Brasil, algumas ambulâncias e carros de resgate utilizam esse padrão em situações específicas. E talvez agora você esteja se perguntando, mas esse som não é o mesmo daquele famoso Fadó? Sim, você está certo. O padrão é semelhante. Mas aqui no Brasil, esse som ganhou vida própria. O chamado Fadó virou uma espécie de apelido cultural para o tom Hilo, especialmente quando usado pelas viaturas do Corpo de Bombeiros. A origem do nome vem da tentativa intuitiva de associar os tons a notas musicais, ainda que não correspondam exatamente às mesmas frequências. Mas isso pouco importa, porque o Fadó virou símbolo. Ele aparece em filmes nacionais, novelas, memes, marchinhas de carnaval e está gravado na memória afetiva de milhões de brasileiros. E mesmo sem padronização técnica oficial, o Fadó se tornou o Código Nacional de Urgência. É o som que avisa que os bombeiros estão vindo. É o som que atravessa o bairro e todo mundo já sabe, tem emergência a caminho. Perceba que cada tipo de som tem uma função estratégica. Não é uma escolha aleatória. É uma linguagem sonora que comunica o grau da emergência, a velocidade da viatura e o tipo de ambiente por onde ela circula. E para que tudo isso funcione, há um aparato técnico embutido dentro de cada viatura. Por trás das sirenes, estão amplificadores potentes, alto-falantes externos posicionados de forma a projetar o som para frente, e em alguns casos, até módulos eletrônicos capazes de alterar o padrão do som com o único toque do operador. Algumas viaturas mais modernas, especialmente nos Estados Unidos, possuem sirenes direcionais, que emitem o som diretamente na direção em que o veículo está se movendo, evitando poluição sonora excessiva para os lados ou para trás. Em outros casos, sistemas inteligentes são programados para alternar automaticamente entre os tons conforme a velocidade da viatura. Mas por que esses sons funcionam tão bem? A resposta está no nosso próprio cérebro. Sons agudos ativam áreas do cérebro ligadas ao estado de alerta. Em testes neurológicos, sons como o Yelp e o Pierser causam reações físicas imediatas, aumento dos batimentos cardíacos, dilatação das pupilas e uma interrupção momentânea do raciocínio lógico. É o nosso instinto de sobrevivência reagindo. Além disso, as frequências das sirenes foram pensadas para ocupar um espaço pouco comum no trânsito, entre 650 Hz e 4000 Hz, uma faixa em que a maioria dos sons urbanos, como motores, buzinas, som de rádio, não competem diretamente. Isso permite que a sirene se destaque mesmo em meio ao caos. Uma ambulância a 90 km por hora em uma rodovia pode optar pelo Whale para alcançar veículos mais à frente. Já uma viatura tentando atravessar um cruzamento com risco de colisão pode alternar para o Yelp, ou acionar o Yelp, para se impor naquele momento. Em manifestações ou grandes eventos, o Hylou pode ser ativado para sinalizar presença e manter o controle da multidão. Cada som, cada tom é como uma ferramenta específica dentro de uma caixa, e saber usar o som certo no momento certo pode fazer a diferença entre o socorro chegar ou não. Em estudos realizados por centros de segurança viária, descobriu-se que o tempo médio de reação dos motoristas é até 60% mais rápido quando a sirene é alternada entre tons, ao invés de manter o mesmo padrão durante todo o trajeto. Outros dados revelam que sirenes como tons ascendentes ativam mais rapidamente a audição espacial, fazendo com que o cérebro consiga identificar de onde o som vem, mesmo com os olhos focados em outra direção. Isso é fundamental, porque o som da sirene não é apenas um alerta. Ele guia a atenção, ele desloca o foco e ele abre o caminho. Hoje as sirenes são desenhadas com engenharia de som, testadas com base na psicologia humana e ajustadas conforme o ambiente em que serão usadas. E mesmo que para a maioria das pessoas tudo soe como apenas barulho, quem opera uma viatura sabe. Cada tom carrega um código, cada frequência tem um propósito, e cada segundo pode custar uma vida. Quem já operou uma viatura sabe. Nem sempre o que está na lei traduz a realidade do que acontece nas ruas. Emergências nem sempre seguem o manual. Há imprevistos, há risco. E muitas vezes o tempo é mais importante do que o protocolo. Mas conhecer o que a legislação diz não é apenas uma obrigação. É uma forma de proteção legal e operacional, tanto para quem conduz o veículo, quanto para quem está no entorno. No Brasil, o uso de sirenes em veículos de emergência é regulamentado por lei. E tudo começa com o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 29 do CTB estabelece que viaturas de emergência têm prioridade de passagem e livre circulação, desde que esteja com o sinal luminoso e sonoro ativado. Em outras palavras, a sirene não é um acessório. Ela é parte essencial da legalidade da prioridade. Mas esse direito não é universal. Ele é restrito a veículos oficiais e regulamentados. Segundo o CTB e a Resolução 970 de 2022 do CONTRAN, apenas os veículos destinados ao atendimento de emergência médica, combate a incêndios e salvamento, preservação da ordem pública e patrulhamento, têm permissão para usar sinalização sonora e luminosa de emergência. A resolução também define critérios técnicos como alcance mínimo audível de 100 metros, compatibilidade do som com a função do veículo e o uso exclusivo em serviço de urgência real. Fora dessas condições, o uso de sirene pode ser enquadrado como infração gravíssima, com multa, pontos na CNH e, em casos extremos, até a apreensão do veículo. Mas aqui vale um parêntese importante. Há casos em que até mesmo os motoristas comuns desrespeitam a sirene, ignoram o som, não abrem passagem. Às vezes por distração, outras por falta de empatia ou por puro desrespeito. Isso compromete toda a operação. E nessas horas, o operador da viatura precisa agir rápido, com técnica, paciência e, acima de tudo, responsabilidade. Mesmo viaturas descaracterizadas, como carros camuflados usados por forças especiais, só podem acionar a sirene em contextos específicos, com respaldo visual ou identificação mínima. E mais, a lei também exige o uso combinado de luz e som. Acionar só o Giroflex não garante prioridade. E usar apenas a sirene, sem a sinalização luminosa, também pode ser considerado uso indevido. A legislação brasileira não existe para punir, mas para respaldar quem está na linha de frente. Saber o que é permitido, o que é exceção e o que é abuso, não é questão de burocracia. É uma forma de proteger o profissional, salvar vidas com mais segurança e garantir que quando a sirene for ouvida, ela realmente represente uma urgência, e não apenas mais um som perdido no caos do trânsito. Agora que você já entende os tipos de sirenes, como funcionam e o que diz a legislação, é hora de sair do Brasil e descobrir como outras nações tratam esse som que, na prática, pode decidir o rumo de uma emergência. Em uma cidade americana, a sirene é grave, metálica e estridente. Na Alemanha, ela soa mais contínua e hipnótica. Já no Japão, ela quase conversa com você. Sim, há diferenças sonoras, mas essas diferenças não são apenas estéticas. Elas refletem estratégias culturais, prioridades urbanas e até o modo como as pessoas reagem ao perigo. Nos Estados Unidos, o padrão sonoro é dominado pelas marcas Wellen, Federal Signum e Cold Trace. Os veículos de emergência alternam entre o Whale, o Yelp e o High Horn, com volumes altíssimos e frequências que atravessam até vidro triplo. As sirenes são tão altas que, em alguns estados, existem leis que obrigam os fabricantes a incluir sistemas de controle de volume. A lógica é simples. Quanto maior o risco, mais agressivo deve ser o som. Nos cruzamentos, os motoristas americanos tendem a parar com antecedência, mesmo sem ver o veículo, porque o som da sirene já prepara o comportamento coletivo. No Japão, as sirenes são bem diferentes. O tom é mais suave, intermitente e muitas vezes vem acompanhado de uma mensagem de voz gravada, avisando o tipo de emergência ou instruções ao público. Em Tóquio, por exemplo, viaturas anunciam pelo alto-falante Emergência Caminho, por favor, permita a passagem. A relação com o som é quase educativa e a população responde com disciplina impressionante. Já na Europa, os padrões são mais uniformes. O Railo é muito utilizado, especialmente em países como França, Alemanha e Holanda. Esse tom de dois tempos alternados é reconhecido em todo o continente como som oficial de emergência. Além disso, as viaturas europeias costumam ter sirene dupla, com modos noturno e urbano, que reduzem o volume sem comprometer a eficiência. E no Brasil? Por aqui, herdamos muitos padrões dos Estados Unidos, inclusive na sonoridade das viaturas. Mas diferente de lá, onde existe uma regulação federal que define exatamente o tipo de sirene usado por cada órgão, o Brasil ainda não possui uma norma nacional que padronize os sons de emergência. Cada estado, cada cidade e até mesmo cada órgão público decide qual modelo de sirene vai instalar. Em algumas regiões, viaturas operam com o clássico e elpo, importado junto com sistemas eletrônicos americanos. Em outras, são usados equipamentos nacionais com sons adaptados ou genéricos, sem qualquer uniformidade técnica. Há casos em que viaturas são equipadas com sistemas baratos, adquiridos sem critérios técnicos, apenas para cumprir o requisito visual. Isso enfraquece a eficácia sonora e pior, gera confusão. Em grandes cidades, é comum ouvir três ou quatro sirenes diferentes tocando ao mesmo tempo, com frequências que competem entre si. O resultado? Ninguém sabe dizer com clareza se está se aproximando uma ambulância, um caminhão de bombeiro ou uma viatura policial. Essa falta de padronização enfraquece a resposta coletiva à emergência. O som que deveria abrir caminho acaba se tornando mais um ruído entre tantos. E para agravar ainda mais, ambulâncias privadas, carros de apoio médico e até veículos funerários utilizam sirenes semelhantes às das viaturas oficiais, algo que não é expressamente proibido por normas federais e muitas vezes escapa a fiscalização. Os desafios em falar a mesma língua sonora são evidentes. Enquanto cada viatura fala de um jeito, o trânsito escuta tudo, mas entende pouco. E no mundo da emergência, onde segundos valem vidas, a comunicação precisa ser clara e o som é confundível. Cada país construiu sua própria linguagem sonora da emergência. E mais do que volume ou frequência, o que define a eficácia da sirene é a cultura de resposta da população. Porque o som avisa, mas quem abre o caminho somos nós. Uma sirene não é só um som alto, ela é um pedido de urgência, um grito codificado que atravessa o trânsito, corta a rotina e tenta lembrar a todos que em algum lugar alguém precisa de ajuda. Mas esse grito só funciona se for ouvido, entendido e respeitado. Num país onde cada viatura tem sua própria linguagem, o risco é que ninguém escute de verdade. Padronizar não é burocracia, é salvar tempo, é salvar vidas. Que esse documentário sirva como alerta e também como uma ferramenta de transformação. E que da próxima vez que uma sirene soar, a cidade inteira saiba o que fazer. O que começa com o som distante, termina com uma escolha entre a pressa e a vida. Aqui mostramos o que poucos mostram. Explicamos o que quase ninguém costuma explicar. Se esse conteúdo fez sentido pra você, inscreva-se. Porque informar também é salvar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho